A Centro e 21 no Brasil é uma subsidiária da Centro e 21 LLC, uma empresa americana especialista no mercado imobiliário de franchising. No Brasil estamos desde 2008 aprendendo o mundo e oferecendo um pouco do que fazemos em todos os lugares do mundo. Nós temos operação de 73 países e quase 8.800 franqueados. Em volume, em quantidade, em dois anos de operação já temos 101 franquias. Em 19 estados mais o Distrito Federal. A grande missão é erradicar as práticas imobiliárias informais no país. Só conseguiríamos fazer isso através dos nossos franqueados, que são os grandes replicadores do nosso modelo. Esse ano pretendemos chegar em 187. Fecharemos o ano de 2012 com 292. É um número expressivo e que representa realmente um compromisso que a Centro e 21 tem com as famílias brasileiras. Em promover e oferecer com atenção e carinho, tranquilidade em todas as transações imobiliárias. Seja ela uma compra, uma venda ou até mesmo um aluguel. O investimento é muito pequeno, muito atrativo. O que a gente realmente deseja é encontrar o empreendedor nato. Ele tem que ter um bom currículo, uma boa visão empreendedora e realmente uma vontade enorme de fazer algo diferente e melhor. Nós temos diversos planos. Na verdade, o primeiro plano promove e privilegia quem já é do mercado imobiliário, já tem uma imobiliária em atividade e deseja converter para o nosso modelo. E temos outros programas que dependem da população da cidade. Nós temos programas de até 500 mil habitantes de população, de 500 em 1 mil até 1 milhão e acima de 1 milhão. Varia de 10 mil a 30 mil reais de taxa inicial de franquia. Somos a única franqueadora imobiliária no Brasil com taxas fixas. Realmente o nosso franqueado é um parceiro comercial. Também não temos lojas próprias, viu, Thiago? É uma grande característica. Nós não concorremos com os nossos franqueados. O nosso negócio faz sentido primeiro para o franqueado. São vários os diferenciais e, na verdade, quando a gente começa, algumas pessoas nos perguntam sobre os pares, eu vejo que o Brasil tem desenvolvido muito e o mercado imobiliário tem crescido também no franchising com diversas marcas. Tem que ter vocação e tem que ter o coração bom para doar, para servir realmente o consumidor. Se essa pessoa tiver realmente esse perfil, são vários os diferenciais. Agora, diferenciais é muito subjetivo, depende daquilo que te toca. Agora, se o diferencial é crescer num negócio, pensando em 10, 20, 30 anos, bastante promissor e rentável, eu acredito que a Centro de 21 seja um atalho na carreira de qualquer empreendedor no Brasil. Nosso negócio é fazer o bem para as pessoas, promover um serviço diferenciado e, evidente, né, Thiago? Ganhar dinheiro. Muita cautela, muito cuidado. 11 anos no franchise, já fui franqueador, depois tornei-me um master franqueador e há 4 anos sou um executivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Cuidado, cautela. Eu tenho muito medo hoje, inclusive, como diretor da Associação Brasileira de Franquias do Rio de Janeiro, muita cautela com um mercado que está extremamente em ascensão. Verifica a COF, conheça um pouco do contrato, inspecione, verifique a carreira, a longevidade e a solvência do franqueador. Depois, associa-se a um plano de negócio. A franquia é um negócio realmente maravilhoso, mas não quer dizer que não existam ricos. Tentam minimizar esses riscos realmente estudando o negócio e o parceiro que você deseja escolher.